Intuição, mas tem uma coisa bem técnica mesmo, de saber quais são as características da personagem, isso falando da personalidade dela, como é que ela anda, como que ela fala, como que ela se mexe, como é que é a postura. Então, é uma construção assim, ela vai ser meio corcundinha, não tem muitos motos, vai sentar, senta meio relaxada, tem uma boquinha meio mole, tipo, entendeu? Fala meio, não tem a dicção perfeita, entendeu? Então, são várias coisas que, assim, quanto mais coisa eu puder enfiar nos personagens, eu enfio.